Mas bem, basicamente, eu cheguei a Londres para aí às 2 da tarde. Quando cheguei lá estavam tipo umas meninas com um coisinho que eu continuo a dizer Riot, que era onde estava o pessoal agrupado. Eu, por isso, nós éramos 7 portugueses no total, 7 portugueses. Eu de Lisboa fui com mais um. Então, basicamente, 5 de nós era pessoal que já estava envolvido no League of Legends ou como streamer, ou como jogador profissional, ou como, tipo, estava lá o dono da liga portuguesa. Portanto, 5 do chat tinham a ver com isso. J, este é um modo de jogo, este é um novo jogo, da Riot. Depois, os outros 2 foram escolhidos random do client. Eles escolheram umas quantas pessoas mesmo random, já jogavam há muito tempo, e esses 2 eram random. Portanto, chegámos lá para aí às 2, eu fui com esse rapaz que não conhecia de Lisboa. Havia o Plasma que também foi, que era do Algarve. E depois o resto era do Porto. Portanto, quando chegámos lá já estavam lá bastante pessoal, à nossa espera. Basicamente, faltava nós chegarmos e mais de 2 a 3 pessoas, para depois irmos autocarro para o hotel. Portanto, ainda tínhamos para aí meia horita, à espera que chegasse o resto da malta. Zmarx, obrigado pelo follow. Zmarx. Zmarx, de gás conhecidos, que estavam lá quando eu cheguei, o único gás que eu conhecia era o Elite 500. Que era aquele gás que é streamer e o OneTrick Vladimir. Por acaso, tinha apanhado o gás há pouco tempo em solo queue. Acho que foi o jogo anterior a ficar em promos, tinha apanhado o gás. Estive a falar um bocado com o gás, o gás é muito bacana. Estive a falar um bocado com o gás, percebi como é que o gás tinha tipo... Porque o gás é dos poucos streamers europeus que... Não, não só vi o gás, como estive a falar com o OneBuy da Tempo. Porque é dos poucos streamers que fazem inglês na Europa. Portanto, isso... O que é raro. É raro que é difícil ter viewers na Europa falando, tipo, em inglês, porque é muito geral. Estive a falar um bocado com o gás sobre isso, como é que o gás conseguiu crescer. E basicamente, a dica que ele deu, porque faz sentido, é o gás só cresceu especialmente quando... Para mim, ele era main de Vlad, e sepamava o Reddit dos Vladimires. Mains. Para ir nem ver o gás a jogar. Ele é da Suíça, é. O gás é da Suíça. E é para fazer contactos com o Guedes a Fís, foi. E depois, o gás ganhou muita visibilidade quando fez um guide de Vladimires, tipo, mesmo in-depth, que ele meteu depois no Reddit. Se fizer algum conecto com alguns prós da League. Sim, sim, fiz. Já vos conto, já vos conto. Portanto, tive um bom tempo de falar com ele, pá, sobre o jogo, sobre o solo queue, sobre como é que o gás... Como é que o gás cresceu como streamers falando em inglês. O gás super impecável mesmo, super impecável. Depois lá fomos para o hotel. Pá, na chegada do hotel... Aliás, às vezes... Na parte, o pessoal não deve seguir no Instagram, mas... Lá no hotel fizemos o check-in. Logo o cartãozinho... O cartãozinho do hotel é muito bacano. Tinha aqui o simbolzinho da Riot. No cartão do hotel. Pá, muito bacano. Esse toquezinho. Toquezinho pequeno, mas ficava logo muito mais bacano... O cartãozinho. Como é que é, Luís? E esse tempo todo sem comer? Sim. Então, íamos acabar de comer no avião, portanto. Se nós chegámos, avião e autocarro até o hotel foi para aí 40 minutos. Mas não foi assim tanto. Para aí 40 minutos até chegar ao hotel. Pá, mal chegámos lá. Estava boa da gente no lobby. Fui com o TAP, sim. Fui TAP para lá e voltei. Mal cheguei lá. Petal, boas, mano. Estava boa da gente já no lobby do hotel. Alguns gás conhecidos. Pá, mas aí eu fui-se um instantinho ao quarto deixar as malas. Porque estava a dar os worlds. E os gás preparavam, tipo, uma sala VIP. Só entrava se tivesse o cartão do quarto da Riot. Tinha, tipo, uma sala da parte de baixo do hotel. Pá, vocês... Aliás, eu tenho que fazer o upload das fotos todas depois para vos mostrar. Muitas eu tirei. Quem me seguiu no Instagram viu as stories e viu as fotos. Mas eu tenho que fazer o upload tudo depois para o Facebook ou assim. E ter uma galeria de Facebook. Mas tinha uma sala muito bacana. Pá, boa da grande. Cheia de televisões a dar os worlds. Com sofazinhos. Alguma sem ninguém. Se viste o tutorial que deu no Mundial. Qual tutorial? Qual tutorial? Mas pronto, continuando. Sala VIP. Quando chegamos a essa sala, a primeira coisa que fizemos foi... Cada um recebia esta caixinha aqui. Que eu já vos vou mostrar o que é que cá tem dentro. Ah, esse que é TCG. Por acaso, já foi mesmo quando eu cheguei, estava a dar esse jogo. Que répte, como não. Foi uma coisa ridícula esse jogo. Alguém do alberca? Não, não estava. Não estava a dar ninguém do alberca. Mas bem, sentei-me. Sentei-me... Porque nós chegámos primeiro dos de Lisboa. Tentávamos deixar os dois de Lisboa. O pessoal do Porto e o Pelávio ainda não tinham chegado. Portanto, estive um bocado mais sentado com o... Com o gajo do Vladimir e com mais outros dois gajos que juntaram a nós, entretanto. Alright, na altura não estava a fazer um jogo de tabuleiro. Estava. Estava com alguma coisa desse jeito, sim. O que o Huni disse na entrevista, isso não vi, por acaso. Por acaso, não a vi. Mas bem, depois sentávamos lá. Acho que aquilo era tipo duas salas bueda grandes. Uma com um monte de televisores. E a outra era onde tinha o banquete, basicamente. Em que primeiro os gajos serviram tipo sons e coisas assim mais frias. E depois é que serviram cenas quentes. Tipo, pá, só comida espetacular. O que mais gostei de lá era... Tinha lá um camarãozinho com um molho, pá. Incrível. Portanto, fui marchar naquele camarãozinho a noite toda. Não, é tarde toda, aqui. Você tem que tentar na noite a noite a tarde. Aquela foto que tiraste lá um gajo mais velho. Quem era? Era um castor antigo. Qual gajo mais velho? O que é que eu meti no... Acho que não estive lá com nenhum gajo mais velho. Ah, o Castor. O Demon, sim. Ou o Castor espanhol. Ah, o foi para a ESL, sim, sim. Um músico bem-vindo, meu. Sim, isso era o Demon. Era o Demon, yeah. Isso foi ele ter uma foto que eu postei, yeah. Mas pronto, basicamente tivemos montes de tempo. Pá, desta feira passamos basicamente o resto do dia. Olha, Kers iogurte. Dois mezinhos do Kers iogurte. Bem-vindo, meu. Obrigadíssimo. Muito bem-vindo, meu caro. Muito bem-vindo. Obrigadíssimo. Mas pronto, tivemos aí... Pá, estavam lá gajos... Estavam lá tipo o Soaz, estavam lá os Jazzies. O Valkyrie, não sei se vocês já se lembram, mas o gajos era streamer. O Valkyrie tinha stream, tipo, muito bacana. Eu gostei do stream dele. Stream informativo. Depois eu levei para os Misfits fazer, tipo... Foi como analista primeiro, acho eu. E agora está tipo a fazer conteúdo, tipo vídeos, ainda assim, para eles. E esse foi o processo, não foi? Sim. E aí, isso era dos melhores na altura. Foi uma pena imensa. O gajos teve azado. Mas basicamente tivemos a falar um bocadinho com o Soaz. Depois tirei a foto com ele. A falar um bocado com o Valkyrie. Ele teve um pouco o que estava a fazer agora nos Misfits. Entretanto, foram chegando mais gajos. Estava lá tipo o Erleep, mas com ele a ver por não falar. O Rata IRL, não. Esse não estava lá. Depois chegou o Deficio e o X-Pack e ao mesmo tempo. Portanto, estive a falar um bocado com o Deficio. A perguntar-lhe do Guilhoto. Porque o Guilhoto não foi. E... E pá, com o X-Pack eu só falei um bocadito. Tirei a foto ao que queres, falei um bocadito com ele. De resto, chegou o resto da malta portuguesa. E juntámos-nos depois numa mesa maior. A ver o resto dos worlds. E a comer. Constantemente a comer. Comer uma larva, aquilo. É que eu queria que lembrava-se de ti. Não, não lembrava. Mas eu mostrei-lhe a fotozinha que tirámos há seis anos atrás. Se o Guilhoto vai continuar... Em princípio, sim. Em princípio, sim. Em princípio, é uma difícil comida da equipe das três vezes querida. Não, não pergunto. Não, não, não. Entretanto, também estava lá bem da malta espanhola. Tipo, os gais espanhóis fizeram uma cena. Porque eles têm uma comunidade gigantesca. Então, basicamente, toda a malta espanhola juntou-se na outra sala onde estava a comida. Que também tinha lá um televisor. E juntou-se lá... Às duas da manhã foi aquele Riot Police onde eles anunciaram os jogos todos. E os espanhóis criaram, tipo, um pré-show deles. Tipo, uma hora antes. E estavam juntos lá a ver. Se o X-Pack é alto. É pá, é da minha altura. Espera aí, eu tenho aqui... Deixa eu ver se encontro. Aliás, eu mandei para o Discord a foto que tirei com ela, acho eu. Só que, então, já houve aqui tanto spam que eu não sei se vou encontrar. Mas eu acho que me meti aqui no Discord. Ainda não publiquei. Vou publicar depois no Instagram. Mas... Deixa eu ver se encontro. Deixa eu ver se encontro. Porra, não tenho que fazer já spamar no Discord, entretanto. Está bem, cá para cima. Está aqui, está aqui. Encontrei. Tu queres... É, pá, é ligeiramente mais baixo que eu. Ligeiramente mais baixo. Mas o gajo está igualzinho. É tipo, aqueles gajos que não... Nunca mudam aos anos. Está completamente igual aos gajos. O mestre das... Des cartão de ontem. Conta com o mesmo. Ah, que ele conta. Que ele foi fixe. Cheio de publicar aquele também, tu vejas. Eu tenho 1,85, pá. 1,85. Pá, geralmente quem me vê ao vivo... Não está a esperar sempre que eu seja tão alto. Ou seja, quando vou tipo a eventos e o pessoal fala comigo... Ficam sempre surpreendidos para eu ser tão alto. Não sei se aqui na câmera parece mais baixo. Mas já me mantém em vento. O pessoal via-se para mim e já não estava a esperar que eu fosse tão alto. Porquê que é que é que é que deixou de jogar? Porque é muito mais confortável estar milionário sem estar a jogar. Ou seja, já tinha muitos de dinheiro. Por isso, não precisava de continuar a jogar. Para mais, já não tinha aquela drive competitiva que tinha antes. Pá, mas pronto. Terça-feira, depois de resto, foi passada nessa sala. À espera até às 2 da manhã. Foi até às 2 da manhã, até eles depois lançaram o Riot Police. Estava ganhando da hype lá. Vocês não inventam, eu tenho 1,85. Ele é o dono dos... Dos Origins, não é dos G2. G2 é o Aslote. A que é que é que é o dono dos... Origins. Haswell, bem-vindo. Sim, o Riot Police foi incrível. O ambiente lá, meu... Estava tudo com um hype. Um hype do caraças ao vivo. Pá, porque tipo, não havia assim grandes expectativas, não é? Estava-se à espera que, sei lá... A oferecer mais um íconezinho. Mostrasse um bocadinho. Curtir as alterações da Preseason, por acaso. Já vou falar também um bocadinho disso aqui em stream. Para quem não viu o Riot Police. Já vos vou falar também um bocadinho das alterações... Que vão entrar na Preseason. Pá, meninas, ninguém estava à espera que eles lançassem tantos jogos. Mas isso foi uma loucura. É que se vê que eu não adoro isso. Não foram vendidos ali marquês, mas continua a ser o representante da marca. A cara da marca. Rafael, bem-vindo. Falar mal do cliente alguém? Não, isso não. Ok, já vamos lá. Portanto, estivemos lá a ouvir o Riot Police. Pá, foi brutalíssimo. Ganhaste aqui? Não é? E depois lá, lá para as três e meia da manhã, lá me fui deitar. Tardíssimo. Todo morto. Mas lá me fui deitar às três da manhã, para acordar às sete e meia do dia a seguir. Que é para irmos depois... Para uma espécie de fio. Portanto, no dia seguinte fui acordar de manhã, tomar um pequeno almoço. E depois fomos ao autocarro. Ou seja, tipo lá uma... Pá, imagine tipo uma fio, mas dez vezes maior, basicamente. Uma cena absolutamente brutalíssima. Gigantesca. Que faz parte dos Excel. Ou seja, os Excel que estão no... Pequeno almoço. Pequeno almoço são os ovos mexidos. Vem esta aqui, Nuno. Não é? Ovos mexidos, com torradas e... Coraçãs, assim, não é? Não sei. Não sei, é um pequeno almoço normal. Depois lá fomos que estão para essa espécie de fio. E eles tinham tipo... Como se tivessem tipo um... Imagina, tipo um... Uma sala gigante da fio, cheia, basicamente, com aquilo. Ganheste aqui no Project 8? É a força única, eu fazia. A força única. Como é que sei se ganheste aqui? Aparecem as notificações lá direita em cima. Tens de estar atento às notificações. O que é que eu estava ali a dizer? Ah, pronto. Tivemos ainda um bocado de tempo à espera na fila para entrar. Porque aquilo havia tipo uma espécie de evento de entrada. Ou seja, não era só entrar em ponto. E ponto. Pá, eu gostei de mostrar-vos isto. Deixa lá, deixa-me ver se eu consigo enviar isto para o PC. Porque isto vale a pena. Foi muito bacana. O videozinho de entrada. Deixem-me... Deixem-me ver se eu consigo enviar isto para... Deixem-me ver se eu vou deixar no Discord. Consegui. Deixem-me ver se eu vou deixar aqui no chat dos 10. Seus arquivos são poderosos demais. O tamanho máximo é 100 MB. Ok. Isto é demasiado poderoso. Por isto no... Com o Google Drive ou assim. É que é a CDK. Ou o e-transfer também dá. Sim. Porque isto vale a pena mostrar-vos. Porque é... Foi muito bacana aquilo. Enviar fecheiros. Acordo. Adicionar fecheiros. Até 2 GB. Maravilha. Oh, o Welsher. Um grande abraço que me quero. Obrigadíssimo pelos 8 meses. Jogar contigo. Muito bem-vindo, meu. Um subscriber para a vida toda. Que anda o Welsher. Está andando ausente da stream, mas o apoio é esta. Grande abraço, arroba joaos92. Enviar um e-mail. Obrigadíssimo, eu quero pelo vencedor. Bem, estou aqui a fazer upload disto, já vos mostro. Mas basicamente houve uma fila para entrar no evento, porque eles prepararam um mini showzinho com os cosplayers de Summoner's Rift. Tipo, Summoner's Rift Real. Como é que é Alex? Que foi muito bacana. Deixa só o que é acabar de transferir que já vos vou mostrar. O unboxing ainda não fiz, não. Vou fazer a seguir, acabar de contar... Acabar de contar o que é que se passou lá. Deixem-me só aqui transferir... O vídeo e para vos mostrar aqui em stream. Está quase a acabar. Ah, no bocinho se faz no fim. Eles mostram isso no início de stream? Ah, sim, depois mostraram, é. Mostraram. É verdade. Mostraram mais ou menos, sim. Tens razão, é a menor hora que eles tinham que mostrar isso. Mas pronto, eu vou mostrar-vos o meu ponto de vista. Conseguiste perceber se algum dos jogos... Ainda sai para o ano sem ser o LoL R, o LoL Mobile e o TFT Mobile também. Sai para o ano. Sai para o ano. Aumenta aquela macetinha. Aquilo dos esportes, sim, acho que esse também é de por si para o ano. Depois do fighting game FPS, esquece-se. Isso não está muito early. O fighting game e principalmente o FPS, eu estou muito no estado alpha. Esse provavelmente consorte lá para 2021. Começamos a conseguir testar isso. A case cave. Recomendas algum livro para Java? Não. Tudo pela net. A case de FPS que ainda me amem a entrar novidades. Sim, novidades é creio que que haja. Uma coisa é bem novidades. Outra coisa é o jogo que está disponível para ser jogado. Mas, de qualquer forma, estive lá com uma Rioter. Quando fui... Ah, pois já vos vou falar um bocadinho da experiência também de experimentar o LoL Mobile. Mas, estive lá a falar um bocadinho com uma Rioter que já tinha experimentado o shooter e ela disse que aquilo está mesmo muito bacana. Muito, muito bacana. Portanto, pá, o hype está alto. E eu prefiro que eles demorem um bocado mais tempo a fazer uma coisa como deve ser, do que lançarem já e depois daquilo ser um bocado fraco. Prefiro que demorem mais tempo. Ela não ia dizer que está uma merda. Dá-me a explicar a opinião pessoal dela. Ela dizia, pá, gostou, mas não é o bem estilo dela, sim. Mas, até para ela dizer que nem é muito de FPS e que curtiu menos daquilo. Se tiver assim uma cena como uma MMO. É pá, e se eles disseram o que estão a fazer? Mas foi o que se falou menos. Mas aí não é rumores. É uma espécie de MMO que eles estão a fazer, sim. O que achaste deste jogo? Há uma baradinha. Não, ela podia ter dito. Há muitas maneiras de dizer bem de um jogo e de dizer mal de um jogo. Ela, para dizer mal, podia ter dito. Ah, está muito alfa ainda, por isso contestei e não dava para ver bem. Isso era dizer mal do jogo. De uma maneira simpática. Mas não foi isso que ela disse. Há muitas maneiras de dizer as coisas. É, aquilo é tipo CSGO. Portanto, o que eu estive a ver é tipo CSGO. Tens rondas. Tal como no CS. Se tu morres, morres para a ronda. Portanto, não é tipo o Overwatch que estás sempre a reviver. No início de cada ronda, compras armas. Portanto, estilo CS. Portanto, compras armas no início de cada ronda. Não sei se compras habilidades, isso não deu para ver. Mas acredito que é capaz de também ser assim. E depois tens algumas habilidades, mas são todas as utilities, pelo que eu percebi. Ou seja, é tipo criar uma wall ou outras cenas desse género. Tudo utility. Que rejogos a Riot lançou? Lançou este ano de jogar hoje. Que é o jogo de cartas, tipo Art Storm. Vai lançar um LoL Mobile. O TFT Mobile também. Vai lançar tipo um anime, uma série animada. Já há muito tempo se falava nisso. Vai lançar tipo um FM. Tipo um eSports Manager. Em que tu podes, tipo... É como se fosse um coach de uma equipa. Isto é uma equipa de reais. Mas vão começar com a China. Primeiro vai ser a China. Imagina, podes ter tipo coach de uma equipa chinesa. Os coachs que são os jogadores que vão jogar. Os champions. Pac-lane. Se tu defines essas coisas, consequentemente, tipo... É tipo FM, basicamente. Mas do LoL. Isso é fixe. Isso é fixe porque eles depois vão... Partilhar o revenue desse jogo com as equipas. Com os jogadores. Remake de Fantasy LCS? Não, não, não. Esse é mesmo um jogo. O LoL Mobile e Consoles? O pessoal esquece da parte das consoles. Mas quando falam em consoles, acho que é mais tipo Switch ou assim. Não estou a ver aquilo no meu Playstation. Como é que é de? Completei a primeira emissão das words. Eu recebo o ícone. Agora o remote não está nas minhas collections. Não sei se é se depois de tudo no primeiro dia e ainda não abri o cliente normal. Esse FM é com bots ou real players? Com real players. É tipo os jogadores reais de cada equipa. É mesmo. Também iam dar remake. Remake aqui. Pack opening. Qual que é o teu faker com overall 95? Não, acho que isso dá. Acho que isso dá. Como é que é o luggage, meu? Estou aqui a contar só que a viagem a Londres. Ah, Fantasy LCS. Sim, eles terão que andar. Terão que fazer, sim. Mas não houve grandes novidades ainda sobre isso. Está mesmo quase a acabar o download para eu ver mostrar o vídeo. O Project F é só em 2021 ou 2022. Acho que o Project F é o tele-MMO. Portanto, isso ainda falta muito tempo. Já acabou o download. Só para eu mostrar o vídeo. Está um bocadinho alto, acho eu, mas... Ah, não sei dizer quanto. Basicamente, tivemos tipo, após dar tempo à espera. Não sei. Muito obrigado. Obrigado. Eu metiste no Insta. Eu meti ali algumas stories. Sim. Quem não me segue no Insta, quem me segue, viu quase tudo. Estou pegando a espetáculo. Espectacular, esta entrada. Eu meti quase tudo no Instagram, sim. Eita, que espetáculo. O ambiente estava mesmo bacana. Mesmo bacana o ambiente. Entramos de semana zero. É na Disney, é? Praticamente. Fui sim, perdão. Aqui era o Zed. Mas o Zed não conseguia ver muito bem. Tem que haver sempre um Draven. Champion Broker, está em todo lado. A Gena, ali no cantinho, é mandar o seu Tornaz. Em Poeira. A Caterina está a dar muita feixe também. Tipo, o som batia mesmo certinho. Ela a mexer nas armas. Ela a mexer nas armas. Ela a mexer nas armas. Este filmado não tem nada a ver com a experiência que foi no... Que foi no sítio, pá. Ao vivo foi muito dinheiro. Buscou a mulher a Caterina, não buscou nada. Ao vivo foi do caraça. Todo o ambiente estava ali, foi do caraça. A Caterina... A Caterina está a comer uma Disney land. A Caterina está a comer um ano. Tem um lugar que está com a minha ameaça. Tem um lugar que está com a minha ameaça. Olha-me para este ambiente de lano. Espetacular. Estou a falar muito bom. Está a aguardar isto, desculpa. eu não sei vlogar aqui não era suposto ser um vlog era só suposto mostrar-vos este mas o que são gigantes o Froggen? não, o Froggen está na América o Froggen está na América então esta foi a entrada foi brutal brutalíssima esta entrada como é que é filas? e depois basicamente fomos sentar-nos no lugar aliás eu fiz uma mini stream eu vou tentar mostrar peraí podias pôr isso as stories em destaque no insta? ah sim por acaso não tenho nenhum vou fazer isso epa, eu fiz tipo uma mini stream espero até fazer uma stream no telemóvel mas como que estava meio bugado ou chato nem saber se ele estava a funcionar ou não eu acho que algumas pessoas viram mas a maior parte não viu já deixo de focar uma coisa de jeito estava alta a barulheira lá estive muito alta a música não conseguia ouvir a pisa-me aí no chão mas está, vou tentar fazer o maior LV espero que tenha as coisas parecidas peraí estive que também o maior deixo de fugir a tramação e ele se sabe mas eu vou conseguir quem não tem estava a granaçãozinha a DJ sona a bombar eu levei a bola de um aí estou com a câmera perto de mim porque você lamentou muito bom depois da sua eu tenho uma tirada vim eu tenho uma vim Esta zona aqui mais atrás, eles basicamente simularam como se fosse tipo o Samanhurst Rift. Estava a usar a net do Event aqui. E têm seguido as cenas do Instagram. Quatro capas. E não quando nós entrámos pela primeira vez. Um mini show. Com alguns cosplayers, às vezes vem com o cosplayers. É o que estava a quem. Estava a usar aqui um mini Samanhurst Rift na IRL. Mas é, estava a usar o wireless do Event. Por isso. A zona toda lá no party. Com 500, no mínimo 500, no computador. Está aqui. Um monte e um monte de gente. Olha para isto, uma espécie de quadro. Nesta zona. Esta é a zona aqui da comida. Que agora está na fase final. Está aqui, olha só as sobremesas, basicamente. O primeiro lugar era para usar aqui uma ideia da zona. Quantos PCs? 500. 500 PCs. Não, não trouxe nenhum PC. Já vou voltar para o meu computador. Voltar a fazer stream um bocado mais... O rico? Não, o rico. Do novo jogo de cartas. Estar mais um bocado. Ver as cenas novas. Foi. Foi espetacular isto. Só por que achas disso cringe? O quê? Cringe o quê? Está uns 500, 500 gás ali numa LAN? Foi espetacularíssimo, meu. Qual cringe? Foi espetacular aquilo, mano. Um rando-me a jogar TFT, está a valer uns quantos. Está a valer uns quantos. Se eu não desfilei para o evento, se eu não sei de incrível, foi mesmo. Foi um evento do caraças. A parte dos cosplays. É para não tiveste lá ao vivo. Ao vivo não foi nada a querer, mano. Ao vivo foi espetacular. Espetacular. Todo o ambiente, o hype entrar ali. Foi completamente espetacular. Não tem comparação, tipo, ao vivo com... Já vou fazer o unboxing, já vou fazer. Não tem nada a ver o ao vivo com... Com o que está filmado. Nada a ver. É mesmo, foi bem. É mesmo. Se eu buscar um copo de água já vem, mano. Eu só menti. Eu vou pegar um copo de água. É mesmo. É mesmo. Estes estão nos Worlds? Não, não, mas estava lá o Gaios de Alec, estava lá o Kikis, estava lá o Solas, Jazzes, sei lá, Woolite, estava lá... Estava lá a boia da malta de Alec, os que não estão nos Worlds, claro, os que não estão nos Worlds. Pessoal conhecido tipo Demon Wicked são pessoas acessíveis? Sim, quer dizer, pelo menos em ambiente daqueles, aqui em ambiente tipo, supostamente mais fechado, não é? Super tranquilo de falar com eles. Pode ser diferente é quando estás tipo num evento com um monte de pessoas a querer falar com eles, pode ser diferente. É pá, mas pronto, estivemos ali até às 11 a jogar e depois voltámos de volta, fomos de volta para o hotel. Quando é que vai sair este jogo? Para o próximo ano, já está, próximo ano. Depois no autocarro foi muito bacana porque vim ao lado do Jazzes, não sei se vocês se lembram quem era o Jazzes, mas jogou o Midlane pelos SK Gaming, depois passou para Sport, acho eu, e chegou a estar nos Immortals como... fui sozinho? Não, não, não fui sozinho, éramos sete tugas. E neste momento é coach dos Miss Fits, neste momento. Portanto, fui ao lado de um autocarro, foi muito bacana, vim a falar com ele, pá, fazer boas perguntas sobre LCS, etc. O gajo a contar-me que, pá, que basicamente os Miss Fits tiveram uma época, porque os Miss Fits eram supostamente uma grande equipa. Mas... Ele a contar-me, pá, que aquilo não funcionou porque tinham veteranos em todas as posições, mas não tinha nenhum clutch player, tipo Capsule, assim. Portanto, foi isso que basicamente fez com que a equipa não funcionasse nada este ano. Depois tivou a perguntar ao gajo como ele tinha vivido na América, que ele chegou a ser coach dos Immortals. O gajo disse que preferi viver na América, mas não era durante muito tempo. Aquilo na América é em lei. Portanto, o gajo disse que o tempo é incrível, a comida, etc. E o pessoal é mais simpático lá. Portanto... Discutiu, mas não era, tipo, a longo termo. Portanto, o gajo sempre vai dar uma ideia meio dos ordenados, que é, tipo, ridículo. Tipo, a diferença de ordenados entre a Europa e a América é absolutamente ridícula. Absolutamente ridícula. E é por isso que vê os gajos que, em fim de carreira, ou vão para a China, ou, tipo, da Coreia para a China, ou vão da América, ou vão da Europa para a América. É, pá, os gajos na América, em média, ganham, tipo, 10 vezes mais. Tipo, 10 vezes mais. É, tipo, ridículo. 10 vezes mais é... Quase ganham quase num mês ou que alguém na Europa ganha num ano. Tipo, é, é ridículo. 10 vezes o investimento que há de dinheiro na América é... Para aquilo que é a América, é ridículo. Não, os g2 estão no outro nível. Mas estamos a falar de médias. Pó, o Sporting já não me interessa, ó, Chico. Já não me interessa há muito tempo, pá. Pagam mais nas cenas? Como assim? Não. Mas os jogadores europeus são melhores. Pois, foi isso que eu me estava a dizer. Tipo, basicamente, lá na América, o pessoal fala muito. Por exemplo, imagina que estão a fazer VOD... Estão a fazer VOD review de um jogo. O pessoal fala muito, mas não é, tipo, direto. Estão a ver? E se tu começas, tipo, tipo, falas one-to-one com um gajo, começas a falar mais direto com ele, o gajo fica muito defensivo e leva mesmo a mal. Mas fica, tipo, chateado contigo o resto do tempo todo. Eu senti muito isso lá. Portanto, enquanto cá, principalmente gajos mais do sul da Europa, são muito diretos. Dizem, pá, fizeste merda aqui e isto não correu bem assim. E, pá, e resolvem mais rapidamente muitos problemas. Até vamos dizer que o grande problema da América é mesmo esse. É a mentalidade dos jogadores. Para já, a solo queue é muito pior. Mas já sabíamos, não é? Que é tudo muito mais relaxado. Ninguém leva a solo queue a sério. E depois... Por esta mentalidade, tentei que ir para pós-jogos. Que é... falam muito, mas não dizem nada. Estão a ver? Ele lá treinou os Immortals. E outra coisa que eu lhe perguntei foi também, tipo, qual é que tinha sido o melhor jogador com que ele jogou ou treinou? E o gajo disse que foi de longe o Huni. Diz que o Huni é um autentico gênio. Sobre o jogo. Aqui em relax. Portanto, o Huni diz que o Huni percebe imenso no jogo e é um autentico gênio a jogar e, tipo, nos vote reviews o gajo perdeu imenso com ele. Que curioso. Curioso mesmo. Que o Huni é a mesma grande monstro. Mas... Ah... Que é um tempo mais ou menos mediuque. Geralmente quando nós vamos, tipo... Para a China ou... Assim, jogar turnêus. É, tipo, tudo 10 ou 20 vezes melhor. Eu fiquei de boca aberta também. Porque ali, para mim, aquilo era um autentico luxo. De hotel. com comida espetacular e o gajo vai dizer isto aqui é medíocre e tal quando vens para a China é sempre para ele, tantos 5 estrelas com um jacuzzi no quarto tudo e demais alguma coisa tudo pago pelo Riot eu achava que eram as equipas que pagavam as deslocações não, o Riot paga tudo sempre cá a torneios ou assim em viagens o Riot paga tudo, os hotéis e tudo é ridículo ridículo, como é que é possível eles põem tanto dinheiro nisto é nisso que cá está o nosso nirinho é o nosso RP ridículo pá, ridículo e portanto aquilo para ele era mais um evento ao princípio que ele falo é um jogo de cartas tipo Artzone, da Riot pá, e pronto essencialmente foi isso que eu falei com ele acho que ele me falou assim, mais nada especial e pronto, depois chegámos ao hotel e pá, e depois tive sorte quando chegámos ao hotel estava lá pá, basicamente a malta toda pá, vou só mostrar a foto para quem não me segue ou no Instagram ou no Twitter ou no Facebook que há malta que não vê isso já nos dizem tudo mas tive a sorte de apanhar lá todos os gays juntinhos e pá, não podia desprezar a oportunidade de tirar uma foto pá, para quem não conhece estes gays pá, este é o Wicked que uma parte de vocês devem conhecer que ele é bastante ativo nos dias 2 o Aranea que foi jungler durante muitos anos e agora é tipo o manager dos Mad Lions em Espanha o Snoopy era o jungler do CLGAU quando estava o Lofrogan e também o Wicked já há muitos anos atrás o Demon foi caster durante muitos anos de LOW pá, para mim foi dos melhores esse era incrível este, acho que toda a gente conhece, não é? nosso Nenexpec o Wicked não é gordo o Wicked parece gordo aqui o Wicked não é gordo o Wicked é tipo um pestelhão de descomendão tipo um touro, o gajo o gajo é tipo se vocês estão ao pé dele e ele escorrega e cai em cima de vocês vocês morrem tipo, morrem logo instantaneamente o Wicked é pá, é um monstro é tipo um monstro autêntico não é gordo é tipo um monstro estão-te vendo? aqueles gajos monstros é um monstro um autêntico monstro não estava nada à espera achava que ele era um gajo até normal mas tem um volume ridículo absolutamente ridículo o Demon já se formou no escasso? não só que tem feito tipo outras géneras tipo CS e outras géneras é, o Xpec é impecável não, o Xpec é impecável não pediste X1 com o Xpec? pedi, pedi depois vou publicar essa foto este gajo acho que se também é um gajo não é um jogador sei que é um gajo conhecido alguém sabe quem é este gajo? eu por acaso não sei quem é este gajo é uma cara que eu já vi mas eu não sei quem é este gajo não sei se é tipo um team owner o teu é assim de semana, se eu ver é a questão de Ronaldo se eu tiro fotos com desconhecidos como assim, ripa? se alguém vier até comigo no evento e pedir uma foto obviamente tira com todo o gosto como é que eu não me lembro? sabes quem é este gajo? eu não me lembro deste gajo pois é, meu o guarda-se-man de Bob, é eu não estava a reconhecer é, é o gajo, não é? é de certeza, é ele estava lá também e não estava a reconhecer o gajo mas nem estava a reconhecer é o guarda-se-man de Bob, é nem estava a reconhecer o gajo é, ele era o maior streamer do All Pie Season 1 nem me estava a recordar do gajo eu sabia que ele estava lá mas não me estava a lembrar da cara dele é, é o gajo é, com caralho eu lembro-me do gajo tipo puto este gajo é o guarda-se-man de Bob com aspecto mais normal este gajo é o gajo ok, ok pois bem, não reconheci o meu gajo mas sim, era ele era ele, sim senhor o monstro é o Wicked o início de jogos é o início da morte do LoL? não, não, não no LoL não é que tens muita coisa muita aposta no LoL nos próximos anos pá, mas pronto foi basicamente a melhor maneira possível de fechar o evento foi encontrar este gajo todos juntos e terá uma foto com eles pá, depois fui-me deitar a seguir mota bem-vindo depois fui-me deitar e pronto e acabou assim o evento o Snoopy não joga? acho que não acho que não de certa na que era o Aranea que jogava de jungle com o Ocelot e agora é o manager dos Mad Lions em Espanha com o que sonhei quando fui a dormir? não foi o unboxingzinho tinha aqui o... o camera e vocês veem melhor é, a minha parte do pessoal não tem noção do LoL na China o LoL na China é mais é mais falado e conhecido tipo acho que eles falaram de umas estatísticas eu acho que o LoL tipo era tipo cada 3 em 10 pessoas ou cada 4 em 10 pessoas já ouviu falar de LoL e isto em 10 pessoas inclui ui, está muito longe o micro vai ver está muito longe se calhar isto inclui tipo aqueles tipo aqueles farmers etc que vivem no fim do mundo da China nem sequer tem televisão nem nada inclui essas pessoas tipo 3 em 10 ou 4 em 10 já ouviram falar de LoL na China é bem ridículo a quantidade de pessoal é ridículo o cara ainda não ouviu o comentário de LoL na Netflix mas tenho que ver mas bem vou-vos mostrar aqui o conteúdo desta desta caixinha que recebemos lá em princípio eu tenho aqui uma cena para giveaway para vocês pá, o que é que os gays mandaram? tinha aqui um tapetinho de rato que eu nem sei se quer olhar bem para ele ainda não sei se isto é uma splash mas este tapetinho de rato ui deixa eu pegar o microfone com o Echo com a Annie é o Wukong não é o Kane oi não vai cair não vai cair aqui o microfone isto é o meio das coisas mas tenho aqui uma t-shirtzinha clica a fazer nos Origin é aí acho que é isso ok caso não me lembrava uma t-shirt que eu nem abri acho que é uma t-shirt do Brown acho que era quase toda desta aqui do Brown mas um dos Tugans levou uma diferente por acaso levou uma diferente é todo musculado Brown Bodybuilder todo musculado o Brown sim senhora bem nice é que é lixo está bem nice está bem nice depois enviaram-me enviaram-me este PIN muito fixe aliás tenho dois um este recebi na box e o outro recebi lá no evento este PIN aqui de 10 anos diz aí festejo de 10 anos de League of Legends não sei se conseguem ver com os reflexos este é um PIN muito fixe para guardar vou-vos só mostrar aqui o que eles enviaram este estava na box e o outro estava lá no evento que é basicamente igual mas tipo branco dourado basicamente muito fixe muito fixe é para guardar casaco de chá eu não recebi infelizmente não e depois o que é que eu tenho mais ah tenho isto com cuidado para não mostrar o código isto que toda a gente recebe quando vai acho que não tem nenhum código não posso mostrar isto aqui é o é o Riot World que eu acho que já tenho eu tenho quase que já tenho isto quando fui a Irlanda há dois anos ao Riot eu acho que já recebi isto para mim portanto posso oferecer um de vocês isto tem código? tem tem e nem é para raspar o código está logo aqui disponível PIN dos Worlds não isto não recebeu nada e depois a cena mais fixe diria eu da caixa que é aqui um Special Edition Odyssey Jinx ainda nem abri isto isto a ser uma boa já andava já faleceu outra vez eu vou aqui abrir a Odyssey Jinx para vos mostrar não tenho unhas demora mais tempo para abrir essa é a maior olha o Sr. Crisis isto tem mais valor fechado? ah mas eu não vou vender isto para nunca que anda caralho é obrigadíssimo o Tocando Celeste 100 esteve lá esse cara é assim eu já tinha ouvido o nick dele mas não sabia que ele era assim tão conhecido Series 3 Special Edition Odyssey Jinx ainda não é esse não ah o Tocando Celeste é esse gajo do nível 2000 eu não me lembrava claro que é esse gajo eu sabia que era um nick conhecido não sabia do que é estava lá estava estava lá esse gajo estava nível 2000 nível 2000 isto vem com um cartãozinho ei que bacana que bacana traz este cartãozinho aqui é é assim Series 3 Special Edition pá e depois do outro lado diz mesmo Card Authenticity verified riotgames.com tens-te aqui um código do cartão mesmo para verificar a autenticidade deste item ou seja que não é uma cópia não foi manhoso que bacana que bacana que bacana pô esta é uma estatua aqui de Jinx aí está altamente está altamente tenho que arranjar mais estaturas deste género peraí é pena não ver nenhuma do Azir lá do Zilding que espetacular guardar isto bem guardadinho tens noção do preço Bernardo? para cá não sei o preço aqui tem feito vídeo para o YouTube estou a fazer neste momento este vídeo depois vai para o YouTube não dá-te mais giro fazer isto pela primeira vez em live stream bem deixa eu lá arrumar agora a Jinx vou lhe pôr ali em cima e ver se não perco o cartão cartãozinho que torna isto oficial que é da cartãozinho espetacular esta esta prendinha espetacular espetacular pá aí pronto e basicamente foi foi isto que eles enviaram depois tenho que guardar isto tudo mas basicamente foi isto que eles enviaram o pino é teu? não o pino o pino não vou fazer aqui vou ler tem baseada importância o pino não vou vender não vou vender é fazer aqui vou ler tchau